Bom meus amigos, vamos conversar agora com o Pelic Chamusca. Primeiramente, jogo de domingo, vestibular que a rapaziada jogou tranquilo, foi aprovado? Ah, foi muito bom. Primeiro pelas dificuldades do jogo, né? Dificuldade de campo, toda a atmosfera, jogando contra o adversário que fazia o jogo da vida, né? A possibilidade de se manter na divisão. Então a gente sabia que todas essas dificuldades, mas foi um teste muito bom para os novos jogadores, os jovens jogadores da portuguesa. E todos que participaram demonstraram muita personalidade, trabalharam bem no aspecto do posicionamento e superaram a condição de entrosamento, né? Mostraram uma qualidade até surpreendente para um time que joga pela primeira vez. Então, como eu falei, a gente na verdade foi penalizado com um gol de bola parada no final mas merecia, né? Porque teve vantagem de abrir o placar, merecia a vitória para premiar a boa atuação que a equipe teve. Lá na cabine eu tive a sensação que o árbitro era caseiro. Mostrava a falta que não tinha, só de encostar estava marcando falta e estava irritando os jogadores da portuguesa. Do banco de reservas, você também sentiu isso? Não, aconteceram algumas situações, eu inclusive logo no intervalo eu até fiz a substituição do Corrêa porque o Corrêa estava sentindo um pouquinho mais isso, estava mais estressado no jogo e já tinha tomado cartão amarelo, tinha entrado em discussão com o árbitro. Então, a gente já fez essa troca para evitar um risco de uma expulsão. Mas o jogo, de uma maneira geral, teve alguns problemas em relação à arbitragem, alguns erros, algumas coisas. O árbitro, de uma certa forma, se sente um pouco pressionado, o adversário jogando o jogo da vida. A gente, uma equipe já classificada, sem maiores pretensões. Então, é um jogo muito, uma atmosfera muito preparada para o árbitro, na dúvida, optar para o outro lado. Então, toda a atmosfera desenha para isso. Mas a gente conseguiu controlar isso durante o jogo, esquecer a arbitragem, concentrar no jogo. E a nossa equipe voltou no segundo tempo, teve a chance de ampliar. Fizemos um bom trabalho para as condições do campo, para as condições de mudança de quantidade de jogadores na equipe. Foi um bom jogo. Vamos falar agora, deixar então o árbitro de lado, esse extra-campo de lado. Dos três últimos gols da Portuguesa, podemos colocar que dois têm a assinatura do Perc Chamusca. O primeiro contra o Guaratinguetá, aquela bola alçada, no primeiro pau que você treina muito. E o primeiro gol agora contra a Santa Cruzense, uma jogada rápida entre o Ivan e o Henrique, que você também treina essa jogada. Está dando frutos o trabalho do Perc, né? Olha, o mais importante, assim que o trabalho vem sendo realizado, os jogadores também têm a sua principal, a importância principal nas jogadas são os atletas, né? Que fazem com o tempo certo, bem executado e também criam algumas situações que, às vezes, não sou eu que treinei. E eles criam essas situações também. Então, isso é importante dentro do jogo, dentro do que a gente traçou, de todas as ideias, mas que eles têm também a liberdade de criar. E isso também vem acontecendo, as jogadas, as criações, faz parte do contexto de construir uma equipe, né? De ter opções de jogada, criar situações treinadas. Isso tudo faz uma diferença também na hora do jogo. Para fechar, a última pergunta. Chegamos na última rodada da primeira fase do Paulista, certo? A portuguesa está do jeito que você queria? Está, está. A gente está chegando no momento, conseguindo recuperar. Todos os jogadores estavam no departamento médico. Colocamos todos em condições. Aí ainda tem o Moisés, que começou a jogar, mas ainda não ganhou a sua melhor forma, né? A gente vai ter essa semana inteira ele aí, para ele também evoluir nesse aspecto. Os jogadores que estavam fora, retornando. E todo mundo hoje já sabe cada um sua função. O sistema alternativo de jogar. Trabalhamos com duas, três posicionamentos, que a equipe já sabe jogar. Então, a gente está num ponto preparado para iniciar as finais, né? Dentro de todo o planejamento. As dificuldades que tivemos até o momento aí foram ultrapassadas, né? Conseguimos os resultados, mesmo diante da montagem da equipe, dentro da competição. Todos aqueles problemas que aconteceram. E os atletas conseguiram, junto com a comissão técnica, diretoria, passar por cima desses problemas. E chegar hoje a uma classificação com todos os objetivos alcançados. Aproveitando os jogadores da base. Conhecendo todos os jogadores do grupo. Dando oportunidade a todos. E todo mundo sabendo já a função que tem que executar. Obrigado mais uma vez. Se atenção conosco aqui na TV Rubro Verde, Pérez. E aí